É muito interessante isso que você falou. Você falou sobre a deputada Glaze, e eu sei que o Rony pensa isso, e inclusive eu estava numa missão na China com as mídias progressistas, o Partido dos Trabalhadores tem uma preocupação muito grande, o pessoal fala assim, ah, os petistas falam só com a Globo e tal, não é verdade, tem pessoas que falam com os comunicadores progressistas, e acho que a deputada Glaze é um exemplo disso, fora que foi uma guerreira no golpe da Dilma, aqui, ela foi linha de frente. E aí, pegando agora, a segunda parte da pergunta que eu falei, como é que foi pandemia, Bolsonaro, eu senti que o teu canal agudizou nesse período. Ele fez o quê? Agudizou, você forçou, todos nós forçamos a mão, porque a gente precisava se defender. Eu acho que, devido às pessoas ficarem em casa, não foi só o nosso canal que cresceu, muitos canais cresceram também aqui em casa, tem um outro youtuber, que é o Vitor Moreno, ele é o maior youtuber de plantações, de plantas e plantações e tal, começou com uma varandinha em casa, ele vendo que eu fiz sucesso, ele foi e pegou aquilo que ele conhecia, que ele gostava e fez. Então, todo mundo cresceu muito na pandemia, porque as pessoas estavam em casa, e a audiência cresceu, foi lá nas alturas, mas a pandemia, para mim, eu fiquei com muito medo. Eu posso te garantir que eu fiquei com medo. Sabe qual foi o dia que eu fiquei com mais medo que eu achei que eu ia morrer? No dia que o Paulo Gustavo morreu. Porque era uma pessoa que a gente assistia, eu gostava muito daquele programa de comédia que ele fazia, e a gente assistia, acompanhava, gostava dele, do jeito dele, e aquelas pessoas que são muito animadas, que são muito alegres, parecem que não vão morrer nunca, A gente imagina que os tristinhos vão morrer rápido, que os alegres não. E, às vezes, quem paga primeiro é os alegres. E, quando ele morreu, e eu vi a notícia em casa, a gente ficou em quarentena. A minha mãe também, minha mãe morava ao lado da minha casa, e ninguém visitava a mamãe, a gente dava as coisas, muito cuidado, a gente teve muito cuidado ali, foi um período muito ruim. E aí eu fazia o programa, mas, quando o Paulo Gustavo morreu, eu parecia que estava sentindo também, porque eu sou ansioso, que eu estava sentindo que a minha respiração já estava indo embora também, mesmo eu não estando com o Covid. E parecia assim que eu já ia faltar respiração. Sabe aquela coisa de ansiedade que parece que aquilo vai pegar em ti também? Menino, foi uma coisa ruim. E eu passei mal, acho que psicologicamente eu passei mal, mas eu percebi que a pandemia fez algumas coisas. Ela uniu quem era para ser unido e separou de verdade quem era para estar separado, porque o casal que estava muito unido, mas que não se suportava, foi embora. E nessa pandemia também trouxe para a gente a questão de a gente escolher pessoas que estavam do nosso lado e que a gente achava que era gente bacana e depois se tornou um escroto, gente ruim, gente da pior espécie, que falava bobagem, que dizia cada coisa. Eu acho que a era Bolsonaro e a questão da pandemia ela veio trazer alguns aprendizados para a gente. E um dos aprendizados foi esse, que nem todo mundo que está contigo é gente que pode somar. Existe gente que está ali do teu lado, mas sugando a tua energia, gente que te leva para baixo, que um dia quando sai da tua vida é como se Deus te desse um presente. Aí o presente é a ausência dessa desgraça. Porque existem outras pessoas que chegam para a gente, não, né? Que é como se fosse um presente de Deus para a gente. Outros é um presente quando sai. Então eu creio que o que o Bolsonaro significou na época que entrou e a pandemia foi isso. Eu acho que a gente soube dar valor mais às pessoas. Eu acho que a gente percebeu que nós, seres humanos, somos frágeis demais e que podemos ser assim levados rapidamente por uma espécie de pandemia como essa. E eu lembrava muito daquele filme que eu assisti, que era o Guerra Mundial Z. Você lembra desse filme? É um clássico de zumbi, né? Cara, para mim, o melhor filme de zumbi é esse aí. Porque você viu que ali todo mundo também ficava naquela quarentena, era uma coisa que você não podia tocar. E eu via aquilo. E eu acho que aquele filme salvo engano é de 2016, por aí, não sei, 15. Enfim, isso me impactava muito porque eu via as pessoas, principalmente em Manaus, naquela época que o governador do Amazonas quis fazer o lockdown. É o Mundial Z, né? O filme. É, Guerra Mundial Z. É de 2013. É de 2013, é isso. E o que acontece? Quando em Manaus o governador e o prefeito anunciaram o lockdown, que iam fechar as lojas devido à contaminação e tal. E o povo movido pelo bolsonarismo. Eu lembro da Carla Zambelli falando isso, o Eduardo Bolsonaro falando. Olha, o que é isso? Esse cara está sendo comunista, não pode. E até hoje, o Bolsonaro usa isso como se ele estivesse certo. No dia desse, eu vi ele escutando e dizendo assim, chamando o caiado de covarde lá em Goiás, ele falando assim, olha, eu vi aqui, chamei esse camarada que lhe disse assim, vamos, a economia, a gente vê depois. Covarde, covarde, eu estava certo. Ele nunca teve certo. Ele confessa aí o plano dele da contaminação de rebanho. Ele queria contaminar todo mundo ao mesmo tempo. Ele queria matar as pessoas, né? Ele queria matar as pessoas. Porque se eu contamino todo mundo com uma doença e se existe tratamento, como é que eu vou tratar ela nos hospitais se vão estar todos lotados? Então, a ideia desse camarada é uma ideia maluca, ordinária. Porque é certo que um dia, uma hora ou outra, se é um vírus, as pessoas vão pegar. Mas calma lá, não todo mundo ao mesmo tempo. Porque aí você pode salvar pessoas. O que aconteceu em Manaus foi assim, uma contaminação exagerada. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que aquele era um vírus. o vírus vinha, uma gripezinha. E quando pegou, foi uma coisa que se alastrou e os hospitais não tinham respiradores. Porque era muita gente adoecendo ao mesmo tempo. E aí, um corre pra lá, um corre pra cá e morreu muita gente por causa desse plano idiota de pega a doença todo mundo. Não é assim. E eu fico triste hoje, Pedro, de ver ainda amazonense votar num camarada como esse. De colocar a sua mente, talvez fanática, pra votar uma pessoa que, sabe, não tinha qualquer plano de governo ou uma saída para uma pandemia. Um governante, ele precisa, se ele não está ciente disso, se ele não sabe disso, ele precisa formar uma equipe. Forma-se uma equipe, uma coisa de emergência, como o Lula fez no caso das enchentes no Rio Grande do Sul. Chama especialistas, escuta as pessoas. Porque ele começou a inventar o que ele queria. E aí surgiram outros que gostavam dele que iam nessa corda. Então eu acho que a pandemia naquele momento foi um choque de realidade que eu acho pra todo mundo. Foi fazer uma preparação porque a gente viu como nós somos frágeis que moramos nos centros urbanos, né? A gente que não tem um sítio, que não tem uma plantação. Você depende do supermercado. A paralisação, aquela coisa toda. Então fica realmente uma coisa de filme. E aquilo me impactou muito e principalmente eu chorei bastante quando o Paulo Gustavo morreu e quando muita gente morreu, o marido da prima minha morreu também em Manaus nessa época por essa situação. E eu fiquei muito triste de pessoas em Manaus sofrendo, chorando, atrás de respiradores e não tinham. Aí eles perceberam a maluquice que tinham feito. Porque muitos desses que estavam doentes foram aqueles também que saíram na rua dizendo assim, não, tem que abrir, que merda é essa de fechar, isso é comunismo e tal. Aquela maluquice, sabe? Aí foi complicado. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100,00 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula III e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.